Bom dia a todos, good morning, buenos dias, bonjour, sejam todos muito bem-vindos à casa Dom Inácio de Lomar. Eu trabalho diretamente com ele? Eu deixo vocês com a palavra do senhor, mil caidão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Bom dia para vocês e com licença que temos muita alma para ajudar lá dentro. Eu tenho uma amiga que foi abusada por ele e a irmã dela, tem acesso direto aos um deles. Mas porquê que você não veio aqui? O que é para voltar aqui é que nem voltar para o inferno. Ele anda sempre com gajos armados à volta dele. Sim, já sei, é muito articulado politicamente. O cara é um monstro, eu descontei o que ele fez comigo. Se não quer ter a sua imacurada, concentra na reza, acredita no poder de Deus. Sai todo mundo! Ainda sou João de Deus, mas quero cumprir a lei brasileira. Nem vou ver se vai seguir na gente. Vira aqui e fica ao pé. Fica ao pé, rapaz! Acelera! Gente, fica ao pé! É mais difícil as pessoas acreditarem que 300 mulheres estão a dizer a verdade do que acreditarem que um homem está a mentir. Você não é nada sem mim! Ninguém aqui em Abadiano é nada sem mim! Parou! Meu Deus do céu! Parou, Carlos! Acidez vai dar depoimento do tribunal, Carlos! Acorda! Bota isso na minha boca. Senão eu posso morrer. O que você está fazendo, Lindinho? Lindinho, para o carro! Lindinho, para! Você viu que você ficava comigo até o fim? É o fim. A justiça determina a prisão do líder místico João de Gira, famoso João de Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí